Fala rapaziada, tudo lá com vocês? Aqui quem fala é o Jandri e hoje pessoal eu estarei disponibilizando para vocês 5 meia-córdia de diamante amarelo e roxo Mas antes de tudo pessoal eu estarei falando para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like, não deixou? E ative o sininho para dar certo para receber vídeo novo do canal, assim você me apoia muito Também estarei falando no canal do WhatsApp, então se você não é participante, participe Eu estou de vez em quando batendo papo com vocês, criando mapas no Dragon Crystal para a gente estar jogando E esse é o melhor jeito de estar entrando em contato comigo Beleza, os códigos são estes aqui, o primeiro está dando 200 amarelo, salve aí né O segundo também está dando 200 amarelo Falar desculpa pessoal se ela está ficando um pouco preta, que o meu celular está um pouco descarregado Mas tomara que isso não estrague o vídeo Beleza, esse é o segundo código aqui, salve aí né mano Lembrando pessoal que ela é focado a Dragon Crystal Então se você procura no canal focado a Dragon Crystal perfeito, bem vindo Esse é o lugar certo, é só se inscrever e acompanhar Beleza, esse é o segundo código, peguem aí né mano Terceiro código aqui né E o próximo e último código amarelo é esse aqui né mano Salve aí né É esse código aqui, salve aí né mano Pegar aqui né, tirar para estar mostrando para vocês que está usado E o último código mais importante que é o de roxo É esse aqui, salve aí né mano Pegar aqui né, esse aqui Não, não é esse aí não Deixa eu pegar aqui né mano, salve aí né Beleza, esse é o último código, diamante roxo Está dando 200 Beleza pessoal, vou estar acabando o vídeo por aqui Obrigado a você que viu o vídeo Lembra, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E ativa o sininho para estar sempre em vez de novo do canal Espero que você me apoia muito Tamo junto e até o próximo vídeo Falou, tchau 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 Obrigado.